O mundo formar uma guerra, ou forma uma guerra, que é o exemplo deste, como poderia dar exemplos a mais, mas ficamos por aqui. O senhor Alexandre Estrela, portanto, é o autor destas culturas. Muito obrigado. O senhor Alexandre Estrela, portanto, é o autor destas culturas. Há os que fazem, os que destreem os que só deem fazer, mas a pior das artes é a crítica do mal de ser. Primeiro crítico de uma peça de arte é sem dúvida o seu próprio autor. Quantas vezes a abandono e maltrato e nada mais nela quer fazer, mas com uma volta mais dada é a hora do grande prazer. Ser artista não é fácil, nem sequer o prazer. Ser artista é, fui eu que fiz. O senhor Alexandre Estrela, portanto, é o autor destas culturas. O senhor Alexandre Estrela, portanto, é o autor destas culturas. Ele Adriano Estrela, portanto, é o autor destas culturas. Amém. 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 Amém.